Olá, seja muito bem-vindo. Oremos, oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é tanto, que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive. Para a vida eterna. Amém. Que assim seja. São Francisco de Assis. Rogai por nós. Muito obrigada por assistir. Compartilhe nossos vídeos. Que Deus abençoe. E até a próxima.